Mais um Ping Pong do Oráculo do 98 Futebol Clube, hoje com o Paulão, caveirão do América. Ping Pong do Oráculo. Preparado, Paulão, para encarar pela primeira vez, nesta primeira vinda à Rádio 98, o nosso Ping Pong do Oráculo, ou venenoso. Acredito que sim. Acredita, já é meio caminho andado para superar o desafio do Oráculo. Pergunta número um para Paulão Caveirão, que quase não chegou, e que talvez pense ao final que seria melhor não chegar. Pergunta número um no Ping Pong do Oráculo com o Caveirão. Paulão Caveirão, como todo bom zagueiro, você tem que cortar muitas bolas. Você prefere cortar as bolas por cima ou por baixo? Então, é depender da situação, né? É, não sei. Depende. Acho que dentro do jogo, dentro do jogo é mais fácil do carro das bolas que se venham na grama, né? Daí é mais fácil do carro. Ali no caminho, né, velho? É, no campo é uma situação, bola que venha na grama. Acho que bola, as bolas que vêm no alto ali, no tempo de bola, é um pouco complicado. Foi muito bem na primeira. É, é. A avaliação de vocês também, que ele foi bem na primeira? Tranquilo, tranquilo. Vamos lá para a segunda então, hein? Uma dose a mais de veneno aqui. Paulão Caveirão, do que você tem mais saudades no Vasco? Eu tenho saudade, velho. Essa é complicada. Ah, cara, a gente sente saudade do ambiente, né? A gente sente saudade do ambiente, os amigos que nós deixamos lá, mesmo com clima conturbado, como é, a gente sabe, mas o clima que ficou após a eleição foi um clima muito bom, e os amigos que nós fizemos lá dentro também vai criar saudade, mas hoje eu estou em outra realidade, hoje eu estou em outro ambiente, foi uma coisa que me enalteci na minha apresentação, que o ambiente é muito bom, um ambiente novo, então é América agora, é coelhão, agora é o coelho pegando rato. Ah, é sensacional. Pergunta número 3, pro esperto, Paulão Caveirão, zagueirão do coelho. Paulão Caveirão, você jogou duas temporadas na China, o que foi mais difícil? Aprender a levar o pauzinho na boca, ou acostumar a comer cobra? Cobra? Pô, louco! Jesus! Então, cara, como o hachi, lá a gente não tinha o costume de comer, né, os japoneses, os chineses que comiam, essa de levar o pauzinho na boca era com eles. Eu sou mais da carne vermelha, então comigo é garfo e faca normal, tranquilo. Arrumava um arroz com feijão? É, um arroz com feijão, levava sempre o feijão daqui do Brasil, então era mais tranquilo. Pergunta número 4, meu. Olha, o Paulão é inquebrável, velho. Tá mandando bem. Tá mandando bem, velho. Vamos lá. Pergunta número 4, hein. Paulão Caveirão, qual característica de um atacante é mais complicada para o zagueiro? O que penetra em profundidade? O que gira pelas costas? Ou aquele que guarda sem dó? Cara, desses três tipos de atacante, eu acho que sendo um zagueiro firme, um zagueiro que chega forte por trás, eu acho que fica tranquilo. Como eu sou esse tipo de zagueiro que na bancada, eu acho que a grande parte sabe do meu estilo de jogo, eu acho que não tenho muita habilidade, meu negócio é na força, é na parte técnica, na parte física, então eu acho que quando a gente chega por trás ali, marcando, diminuindo o espaço, eu acho que o zagueiro leva muita vantagem. É isso aí. Agora, a derradeira, para fechar com chave de ouro, a última pergunta, sempre a mais cabeluda, no pingue-pongue do oráculo com o Paulão Caveirão. Paulão Caveirão, se um jornalista te fala que você é um espetáculo da natureza, você sai correndo ou chama ele para tomar um café? Na verdade, eu sou um espetáculo da natureza, né? Show de bola! Show de bola! Ô, Paulão, obrigado, cara, pelo esforço que você fez por estar aqui com a gente, mesmo que nesse curto espaço de tempo, mas super agradável, a gente vai esperar um retorno, uma volta, para a gente falar mais da sua carreira, falar dos objetivos do Coelhão, da temporada, como é que está sendo essa volta do futebol brasileiro, muito obrigado, mesmo sucesso para você com a camisa do América, velho. Não, eu que agradeço a todos aqui a oportunidade, mais uma vez peço desculpa pelo horário. É tranquilo, foi uma coisa devido ao trabalho, então, força maior, né? Então, mas eu espero sim voltar aqui na próxima vez, com mais tempo, oportunidade, acho que já passei pelo oráculo, então o restante será mais tranquilo, eu acho. Agradeço a todos e todos os ouvintes também. Obrigado, viu, Paulão, olha a pista, vê se libera ele mais cedo, hein? É importante, né, vamos liberar para enaltecer, o trabalho dele, a entrega, o grupo, mas vai, acaba o programa. E está chegando aí, é claro que é rock, eu peço desculpas pelo atraso.